Olá, bom dia! Estamos no ar com o Planoticias desta quinta-feira. O grupo de assistência e apoio a paciente oncológico, o GAAPO, recebeu uma doação de 12 leitos para o setor oncológico da Santa Casa de Poços de Caldas. Os leitos foram arrecadados pela presidente do GAAPO, Cláudia Rocha, por meio de empresas, instituições e organizações da cidade. Os leitos foram entregues agora de manhã na Santa Casa. O GAAPO é uma associação assistencial sem fins lucrativos que tem por objetivo principal a união de esforços e autoconhecimento de pessoas atingidas pelo câncer. Visando a recuperação e melhoria da sua qualidade de vida. E vamos agora à cotação do café. O mercado cafeiro desta quarta fechou dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 443,00. Variação positiva de R$ 10,00. No mercado futuro, com vencimento em dezembro de 2019, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta. Cotada em R$ 132,60. Variação positiva de R$ 2,15. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações vocês acompanham durante a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho